Falei um repente, agora eu tava com frio e já estou ficando quente Já cantei muito contente de você, recebo o lovo Aprendi a cantar assim quando eu venho cantar pra o povo Se Deus quiser, e vocês pra quando eu volto de novo Eu vou cantar uma canção aqui, até eu gosto dessa canção É letra minha, vamos ver aí o que tem Esse cara era mais doido e bonitinho, mas agora tá certo também É... é... Cristo mesmo advogado É letra minha Dedicar o Padre Oliveira, o Né de Dantas, o... Sei lá, não é gente boa demais, se eu esqueci da hora O Né de Santos, o menino é o Casa Amarelo É o pano dele, é o baixinho Ó, ó... O Davi Cristo é meu advogado O seu reino não tem fim Ele está sempre a meu lado Pra fazer tudo comigo Jesus, filho de Maria, ele nasceu em Belém E ainda fez o inferno E ainda fez o inferno Juntos José e Maria e os magos do Oriente Um dos três era Gaspar, Benio e Baltasar E ofereceram prazer Cristo é meu advogado O Senhor é meu advogado